Chegamos na última semana de abril e eu quero te mostrar os meus produtos acabados, o que eu consegui utilizar até o final. E vou te falar se eu vou comprar novamente esses produtos ou não. Quer saber quais são os seis produtos que eu acabei esse mês? Fique comigo até o final desse vídeo. Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao canal Skin Kelly. Eu sou a farmacêutica Kelly Cantidi e estou aqui toda semana para falar assuntos relacionados a peles, cabelos e unhas. Então se esse é o tipo de conteúdo que te agrada, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Ativa também as notificações que o YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo. E hoje eu vou te mostrar os meus produtos acabados e vou te falar se eu vou comprar novamente eles ou não. E eu tenho aqui seis produtos acabados, dois para a pele do rosto, dois para o cabelo e duas indicações. Um desodorante e um perfume. Gente, o perfume é uma chave. Vai ser o último que eu vou falar aqui. Ele é maravilhoso, mas depois eu vou falar sobre ele. E o primeiro produto que eu vou falar é esse aqui, o Epsol Sec OC, que é um protetor solar da Mantecorp. Gente, esse protetor solar ele é um FPS 30, é um FPS mais baixo, mas ele protege muito bem a sua pele. Basta você fazer a reaplicação que está tudo certo. Ele é um protetor solar que eu gosto principalmente pelo tamanho. Ele tem 60 gramas. A maioria dos protetores solares faciais, eles vêm com 40 gramas, que acaba muito rápido. E esse aqui não, ele é maiorzinho. O preço dele não fica tão mais caro assim do que os outros pelo tamanho. Ele tem um preço ok. Eu vou deixar o link da descrição e também o link do vídeo que eu fiz sobre ele. Porque ele é um protetor solar maravilhoso. Ele fica sequinho na pele, é confortável, pode ser para todos os tipos de pele, até mesmo para quem tem pele mista, oleosa, quineica, vai conseguir utilizar tranquilamente esse protetor. E ele deixa também um aspecto muito bonito na pele, ele fica com um glow bonito, ele não fica completamente mate. Eu adoro esse produto e sim, gente, eu vou comprar novamente. Porque ele é simplesmente maravilhoso, um dos meus protetores solares preferidos. E o segundo produto que eu acabei esse mês é esse aqui, o Azelan, gente. É um medicamento para pele oleosa, principalmente quem tem acne. Ele tem ação anti-inflamatória, vai ajudar a diminuir os cravinhos e as espinhas. Também tem ação clareadora e também vai ajudar a melhorar a textura da pele. E quem tem rosácea também pode utilizar esse produto. É um medicamento, mas é um medicamento bem seguro, pode ser utilizado até mesmo em grávidas com recomendação médica. Então, vale lembrar que não é para sair se automedicando ali, passando qualquer coisa no seu rosto sem uma orientação. Esse produto aqui eu também tenho vídeo aqui no canal e eu utilizo muito, principalmente quando eu estou no período pré-menstrual, que aumenta a acne do meu queixo e eu utilizo para controlar isso. Faz um tratamento muito legal na pele oleosa, diminui realmente a acne e sim, gente, é maravilhoso. Eu só tenho elogios para esse produto e vou comprar novamente também. Ele tem a versão em gel e em creme. Essa que eu tenho é em gel e eu prefiro por conta da minha pele oleosa. Em creme é mais forte, ele é de 200mg e em gel é de 150mg. E o terceiro produto, vamos para a parte de cabelo, é esse aqui, gente, o Night Spa da Trans. Esse produto aqui é um tratamento, principalmente para quem está com cabelo quebradiço, um cabelo que precisa melhorar o ressecamento, a pessoa quer fazer um tratamento no cabelo, esse é um produto de uso noturno. Então, você vai aplicar no seu cabelo antes de dormir e no outro dia você vai enxaguar. Ele tem bastante óleo, ceramidas na fórmula que ajuda na regeneração do fio. Lembrando que o fio é um tecido morto, o nosso cabelo é um tecido morto e nós fazemos, digamos, uma maquiagem nos nossos fios, deixando eles com aparência mais saudável. Então, evite destruir o teu cabelo, digamos assim, porque depois o tratamento é mais uma maquiagem. Mas esse produto, ele recupera bem, ele ajuda bastante para quem está com aquelas pontas espigadas, para quem é loira, para quem fez tratamento químico no cabelo e precisa dar um amp, uma recuperada, esse produto ele vai suprir bem as necessidades. Não é um produto barato, se você quiser investir, vale o investimento, mas se você não quiser investir, tem outras opções de uso noturno também que são mais em conta. Eu gosto dele, eu não vou comprar por enquanto por conta do preço. Eu estou utilizando produtos que são um pouquinho mais baratos no meu cabelo ultimamente, mas ele vale sim o investimento. E o segundo produto para cabelo, que no caso é o quarto produto da lista hoje, é o Dercos Anticaspa. Diferente do produto anterior, esse aqui eu vou ter que comprar novamente sim, porque eu sempre tenho ele no meu box, porque eu tenho caspa persistente. E esse produto, ele foi desenvolvido para isso, ele é tratamento. Ele não é igual esses produtos de supermercado, que é só para ajudar a evitar o ressurgimento da caspa. Ele trata e evita também o ressurgimento. E eu vou ter que comprar ainda mais porque está chegando o inverno. E no inverno, a água quente tende a trazer bastante caspa para o meu cabelo. E se você também acontece isso, tem que ter um produto de tratamento no seu box. Como que eu utilizo ele? No inverno, eu utilizo em lavagens alternadas. Lavagem sim, lavagem não, eu utilizo ele. E no verão ou em outras épocas do ano, eu utilizo ele uma vez por semana ou a cada 15 dias. Depende das necessidades do meu cabelo. Se eu estou percebendo que estou tendo caspa, eu utilizo ele. Se não, eu espero um pouco, espaço um pouco as lavagens. Mas é um produto, gente, muito bom para tratamento. Quem tem caspa, eu recomendo esse produto, que é maravilhoso. E agora, os dois últimos produtos, como eu mencionei para você. O primeiro deles é um desodorante, gente. Sim, eu tenho problema na utilização de desodorantes, porque a minha pele é sensível. Esses desodorantes da Rexona, da Dove, que são os desodorantes comuns em supermercados, farmácias, que nós encontramos, eles me dão alergia por conta da sensibilidade da minha pele. Esse produto aqui, esse desodorante, eu já estou utilizando ele há anos. Eu não tenho vídeo dele aqui no canal, mas se vocês quiserem, comentem aqui o que eu faço. Ele é um desodorante para quem tem pele sensível. Então, ele até vem aqui na frente, sensitive skin. Ele não tem álcool na fórmula e também ele não tem alumínio. Então, para quem tem a pele sensível, que quer um produto mais hipoalergênico, que não vai obstruir os poros, que não tem alumínio na fórmula, sem álcool, esse produto é maravilhoso. O único problema dele é o preço, gente. Ele é muito caro. Eu pago R$90,00 nesse desodorante na farmácia onde eu trabalho. Não é um preço que me agrada, mas é um dos únicos que eu consigo utilizar, que controla o suor, controla o cheiro e também não agride a minha pele. Porque se eu utilizo um desodorante comum, o que acontece? Irrita a minha pele. Irritando a minha pele dá uma hiperpigmentação pós-inflamatória, que é um escurecimento da pele por conta da irritação. Por isso que eu tenho que cuidar muito com o desodorante. E esse aqui foi o que mais deu certo para a minha pele, eu estou utilizando há anos. Tem vezes que eu substituo ele para fazer alguns testes, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas eu acabo sempre voltando para esse desodorante da La Roche. Ele é muito bom. Vou comprar novamente, porque eu realmente preciso. Na verdade, já até comprei. Já tem um novo ali para utilizar. Mas gostaria que fosse mais barato. E o último produto, que é o que eu falei para vocês, que é um perfume, gente. Esse perfume, o que aconteceu? Estava eu trabalhando um dia, entrou uma funcionária nova na farmácia onde eu trabalho, e eu senti um cheiro de um perfume muito bom. Eu falei para ela, comentei, nossa, que perfume gostoso, qual é o perfume que você utiliza. Ela falou para mim, Kelly, eu estou utilizando um perfume que o nome é La Hermosa, da Nuanciello, que é esse perfume aqui. O meu já está detonado, né, gente, porque ele acabou. Aqui até oxidou, porque vazou um pouquinho de perfume, eu deixei ele virado. Mas assim, gente, esse perfume é aquele tipo de perfume que você aplica e ninguém conhece esse cheiro. E é um cheiro que fixa, ele gruda e ele projeta muito. Eu paguei 169, mas parece um perfume muito mais caro que isso, porque eu aplico de manhã, 6 horas da tarde ainda estou sentindo o cheiro. Na roupa, ele gruda de um jeito, gente. É maravilhoso esse perfume. Já recebi vários elogios no supermercado, na padaria, no local onde eu trabalho, de pessoas falando, elogiando mesmo, que perfume gostoso, onde que você comprou, qual que é a marca do perfume. Já indiquei também para algumas pessoas e elas simplesmente amaram esse perfume. Para quem não gosta de perfume forte, não vai gostar dele, porque ele é bem forte, ele projeta bastante. Você aplica e de longe as pessoas já sentem o seu cheiro. Você fica muito perfumada, muito cheirosa. Cheiro de gente rica mesmo. Eu adoro ele e vou comprar novamente. Ele, daqui umas semanas, agora eu estou usando o La Vie Estebele, que eu também gosto bastante. Mas esse aqui, para o dia a dia, ele é simplesmente maravilhoso. Para quem gosta de perfume forte, vai por mim. Vai adorar. Ou qualquer outro da marca. Eu não testei nenhum outro, mas acredito que sejam ótimos também. Eles são inspirações de perfumes caros, perfumes chiques. Eu não lembro de qual que é a inspiração desse. Eu vou pôr aqui para vocês, caso eu achar ali no site. E também o valor, eu não sei se eu comentei, mas ele foi R$169, super barato, pela fragrância que ele entrega. E ele vem, gente, 100ml. Ele é grande, ele dura muito, 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 muito. Porque é duas espirradinhas, você está cheirosa o dia todo. E me conte aqui se você gostou desse vídeo novo, com produtos diferentes do que eu estou acostumada a falar aqui no canal. Se compraria esses produtos, se já utiliza e quais produtos você vai comprar novamente na sua rotina skincare. Que eu quero muito saber a sua opinião. E agora que você já sabe tudo sobre os meus acabados do mês de abril, eu vou deixar aqui mais uma indicação de vídeo para você continuar assistindo o canal Skincare. Te vejo lá no próximo vídeo. Um beijo e até depois.